Fala nação Azulina, CSA Puvan fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo as principais informações do CSA nesta segunda-feira, véspera de um jogo super importante pro CSA, afinal de contas, nesta terça teremos Botafogo e CSA no estádio Newton Santos, às nove e meia da noite, válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Esse jogo é um jogo atrasado da sexta rodada, o CSA irá jogar ele amanhã, nesta terça, lá no Rio de Janeiro. Portanto, jogaço, jogo importante pro CSA subir aí na tabela, na tábua de classificação, chegar próximo ali do G4. Vamos trazer todas as informações sobre arbitragem. Everton Silva acabou de sair no BID também, já está regularizado pra estrear amanhã. Temos também informações sobre o Lucão. O Lucão deu uma entrevista coletiva hoje, onde ele falou da importância de trazer pontos nesse jogo, da possibilidade de vencer esse jogo, inclusive, lá no Newton Santos. Então, vamos trazer tudo isso e muito mais aqui. Já vai deixando o like pra fortalecer. É importante você clicar no joinha sempre, rapaziada, em cada vídeo. E também, inscrever-se, né? Aquele protocolo nosso. Você pega um vídeo nosso aqui, joga nos grupos de WhatsApp que você está, né? Pede pra galera se inscrever. Compartilha também no Facebook, em todas as plataformas que você puder compartilhar esse vídeo, pra chegar a mais pessoas, é importante. Você ajuda aqui no trabalho, na propagação das informações do CSA, tá bom? Então, inscreva-se e peça pras pessoas inscreverem também. Tamo junto? Esse é o nosso pacto aqui, rapaziada. Vamos que vamos. Olha só, deixa eu dar um recado aqui da 1XBet, maior site de apostas esportivas do Brasil e do mundo. Estamos aqui, fazendo aqui uma parceria com a 1XBet. Vou deixar um link aí na descrição e no primeiro comentário fixado, certo? Então, você clica nesse link e vai direto pro site da 1XBet. Lá você faz suas apostas. E se você ainda não se cadastrou na 1XBet, você, ao se cadastrar, utiliza o cupom POUVÃO sem acento, certo? Por quê? Porque o seu primeiro depósito vai ser dobrado pela 1XBet. A 1XBet dobra ele pra você. Basta utilizar o cupom POUVÃO sem acento na hora que você for se cadastrar, beleza? O link tá na descrição, rapaziada. Tamo junto? Tamo junto. Um XBet aí. Olha só, deixa eu trazer primeiro aqui a escala de arbitragem pra esse jogo, né? CBF divulgou aqui, ó. Trata-se do Douglas Schwenkberg da Silva, é o árbitro principal do jogo. Assistente 1, André da Silva Bittencourt. Assistente 2, Fabrício Lima Baségio. Exatamente o trio. Lá do Rio Grande do Sul, um trio de arbitragem gaúcho. Repetindo aqui o nome do árbitro principal do jogo, é o Douglas Schwenkberg da Silva. Exatamente aí a arbitragem definida pra Botafogo e CSA, certo? Olha, quero dizer que o Everton Silva acabou de sair o nome dele no BID. Lateral Direito, que o CSA contratou junto ao América de Natal, jogador veterano de 32 anos, né? Houve uma contestação por parte da torcida, por não estar em grande fase, de repente o CSA contratar um jogador que realmente está mais pra final de carreira, coisa desse sentido. Mas, quero dizer uma coisa pra vocês, rapaziada. Também não me animei com a contratação. Vocês viram que eu aqui falei várias vezes, não me animei, não foi uma contratação que pudesse repor a saída do Norberto à altura. Agora, basta ele jogar pra reverter isso. Só depende do jogador, né? A gente aqui fala as nossas impressões iniciais, mas de fato mesmo, as coisas só serão provadas dentro de campo e cabe ao jogador mostrar o seu valor. Jogador, não é isso? Vai jogar numa Série B, num time de tradição, um dos grandes times aqui do Nordeste, então tem pressão, tá bom? Tem pressão, então é bom que se entenda isso, mas depende do jogador. Boa sorte pro Everton, boa sorte pra ele, que ele faça um excelente trabalho aqui no CSA, que dê tudo certo. Tudo certo pra ele. Dando certo pra você vai dar certo pra nós, então é isso que a gente vai querer, certo? E torcer pra que tudo dê certo, principalmente. Então ele já tá apto pra esse jogo, não tenho ainda a lista dos relacionados pra esse jogo contra o Botafogo. Mas assim que eu tiver, eu jogo aí nas redes sociais, ou até por aqui mesmo, em um vídeo qualquer que a gente possa fazer aqui até amanhã. Mas não sei se ele viajou, não peguei essa informação, tá bom? Mas ele tá liberado pra jogar, liberado, autorizado, regularizado, então, o Everton Silva lateral direito, né? Olha só, deixa eu falar sobre a entrevista coletiva do Lucão. O Lucão deu entrevista coletiva hoje, na parte da manhã, é o seguinte, fez o gol que deu o desafogo contra o Vitória, né? Garantiu a vitória pra nós o Lucão, foi um gol muito decisivo, é um jogador que também veio contestado, né? Tá vendo, Everton? O Lucão veio contestado aqui pro CSA. A torcida, quando ouviu falar no nome do Lucão, que tava sendo contratado pelo CSA, a torcida desaprovou, automaticamente. Ele não tinha feito nenhum jogo no ano passado, então é normal essa reação do torcedor. Agora, o Lucão se colocou em condição de hoje ser o titular do CSA. Méritos pra quem? Pra ele. Então, ele não baixou a cabeça, né? Pelo contrário, o cara é muito otimista, muito pensamento positivo, né? Ressurgiu na carreira, tá jogando uma Série B em alto nível, sem sombra de dúvidas. Ele e o Matheus Felipe ali deram certo na nossa zaga, certo? Mas aí o Lucão, mano, deu a volta por cima, como eu falei, fez um gol, já fez quatro gols pelo CSA, dois no Alagoano e dois aí na Série B, e fez um gol decisivo na vitória contra o Vitória, né? No último jogo. E deu uma coletiva hoje falando já desse jogo contra o Botafogo de amanhã. E eu quero pegar até, aspas não, vou botar aqui a imagem dele falando, exatamente, né? Captar essa imagem aqui, lá do YouTube, canal CSA Oficial. Inscreva-se lá também, tá, rapaziada? Eu peço pra você se inscrever aqui no canal nosso, no CSA Povão, mas se inscreva lá também no CSA Oficial, beleza? Então, pegar essa imagem de lá, botar aqui pra vocês verem as palavras do Lucão a respeito do jogo de amanhã contra o Botafogo. Vai lá! Eu acredito que a gente vem conversando bastante sobre isso, e acredito que esse jogo é muito, muito importante pra isso, pra gente definir realmente aonde a gente quer brigar, né, dentro da competição. Não quer dizer que se a gente perder também, a gente não vai brigar lá em cima, não vai ter chance, mas é realmente um divisor de águas pra gente que quer chegar lá em cima, né, que quer tá brigando pelo G4 da competição. Então, a gente tem essa consciência, é uma, como você falou, é uma rodada que só nós vamos jogar, né, então vai ser muito importante sair de lá com os três pontos. A gente tem essa consciência, dessa responsabilidade, né, e como eu falei, a gente vai preparado porque acredito que a gente tem total condições de sair de lá com essa vitória e brigar cada vez mais acima da tabela. Bom, então, mostra que ele tá bem confiante pro jogo, não é pra menos, vocês somam de dúvidas, jogador que vem em boa fase aqui no CSA, a zaga do CSA vem em boa fase, né, como um todo, o goleiro, os dois zagueiros, enfim, vem muito bem. O Hernandes estreou muito bem, o Yuri tá dando uma sustentação ali pelo lado direito também, enfim, o nosso sistema defensivo não é um problema nesse momento, né, problema de temeridade. Iremos enfrentar um adversário que tem um ataque bom, né, o Xaya, o grande goleador do Botafogo, mas, enfim, o Lucão tá otimista que a gente vai, sim, teremos plenas condições de vencer esse jogo lá dentro. E essa vitória, se vier, será um resultado fundamental pro CSA. Por quê? Se a CSA vencer esse jogo, ficaria apenas dois pontos do G4. Teria outros times na frente nosso, mas ficaríamos apenas dois pontos do quarto colocado. E daí chegaríamos de vez na briga pelo acesso, tá bom? Então, quanto antes a gente chegar nessa briga aí, parelho ali, pela quarta posição, e não se afastar, né, é importante pra nós. De certo que é fundamental chegar na 38ª rodada dentro do G4, isso nós sabemos, mas quanto maior o número de pontos fizermos, mais possibilidades teremos de acesso. E pra isso é preciso pontuar fora, principalmente ganhar jogos fora de casa, né? Então, o CSA vem ganhando alguns jogos fora de casa aí, já ganhou do Bruce, quem ganhou do Operário também, e daí nada impede o CSA vencer esse jogo amanhã, tá bom? Tem plenas condições. O gramado tá bom por lá, enfim, vamos que vamos, rapaziada. Olha, amanhã tem pré-jogo às 8h30 da noite, tá bom? 8h30 da noite, traremos aqui um aquecimento, não, ao vivo, pré-jogo com escalação e tudo mais. Amanhã, 8h30 da noite, o jogo começa 9h30. Fechado? Tamo junto? Valeu, deixa like no vídeo aí e inscreva-se no canal. Tamo junto, um abraço, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.